E aí, entrando no Reino do Amanhã, nessa graphic novel, Kingdom Come, em inglês, é o título da obra Reino do Amanhã, tem a ver com o Pai Nosso, com a vinda do reino, com a chegada do reino. E nessa história, aquela oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina para os seus discípulos qual deveria ser o modelo de oração, como é que ela deveria ser orada, risada, não como um modelo tabu, mas a oração deve ser mais ou menos assim, Pai Nosso que estás no céu, e aí vai o texto. Então, o Kingdom Come, vem, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, o título, originalmente, a história havia sido pensada como a era heróica. Mas, à medida que a história foi crescendo, no Reino do Amanhã, em português, o Mark Waid e o Alex Ross foram seguindo esse caminho cada vez mais messiânico no personagem. E aí o título ficou A Vinda do Reino, A Chegada do Reino, ou, em português, Reino do Amanhã, que representa muito melhor o que nós vamos encontrar na história. E aí a história vai começar com vários fragmentos, e cada abertura de capítulo aparece com fragmentos do texto do Apocalipse. Então, ela vai começar aqui a primeira cena de abertura do quadrinho, você tem um morcego e uma águia lutando, e aí a representação, vocês vão ver no transcorrer da história, que é o conflito entre duas ideologias, dois amigos que têm ideologias diferentes, é o Batman e a Mulher Maravilha, mas cada um enxerga uma forma diferente de lutar. Então, o Batman sendo representado pelo morcego, e a águia representando a Mulher Maravilha. Observem que aparecem vários fragmentos aqui do texto de Apocalipse. Aqui nós temos uma outra cena, também com fragmentos do texto de Apocalipse, bem entendido. O Apocalipse, quando é escrito, ele é escrito no momento que a comunidade cristã, pelo final do primeiro século da era cristã, estava sendo perseguida. Já não numa perseguição local, mas ela pegava mais o Império Romano. E aí você tem João, alguém chamado João, talvez um dos apóstolos, mas alguém que é conhecido na comunidade cristã. Esse João está preso na ilha de Pátimos, nesse contexto que ele passa a ter visões, e coloca, vou usar metaforicamente, coloca no papel, e aí vai colocando essas visões do que ele entendia como sendo a esperança. Esperança. Apocalipse quer dizer revelação, é revelar aquilo que está escondido. Não como uma coisa de fim do mundo, mas trazendo esperança para os leitores que viviam a perseguição naquele contexto. Então, ele é carregado, o texto é carregado de simbolismo, assim como o Reino do Amanhã, essa obra. Então, são representações que o Alex Ross e o Mark Waid fazem para tentar contar uma história. No apocalipse, é a mesma coisa. Então, você usa símbolos e elementos para trazer esperança para a sua comunidade. E aí, é por isso que durante praticamente 20 séculos, a cristandade não entendeu o apocalipse ao pé da letra, com figuras humanas, cidades com ruas de ouro, até porque para polir, ia dar muito trabalho ter que polir ruas de ouro. Mas não é assim que eles entendem, não como eventos que vão acontecer um depois do outro, mas eventos simultâneos, mas nunca entendendo com essa visão que o leitor ocidental parece que no início do século XX para cá começou a entender ao pé da letra, o que é simbólico, os números e tudo mais. Então, o reino do amanhã vai nessa pegada, nessa abordagem, que é essa abordagem do símbolo, dessa interpretação do não dito, do não verbal. A primeira aparição que nós temos do Superman, do seu retorno, também tem a ver com essa coisa que o texto do Apocalipse promete, da volta do Cristo, do Messias, e observe que o Superman ele olha de cima, olha de cima para a humanidade, ele tem alguns criminosos aqui que ele está prendendo, e ele olha voltando mais maduro, com os cabelos brancos, observe que o símbolo no seu peito remete ao Superman da década de 40, que o fundo era preto, então não é o Superman que nós encontramos, uma versão mais adolescente, boba, mas aqui você tem ele como homem viril, uma representação, já não é tão jovem assim, que impõe respeito, diferente de algumas outras versões dos quadrinhos, então ele volta no céu, ele aparece voando, colocando ordem na casa. Um outro fragmento que é muitíssimo interessante no Reino da Manhã, é quando ele volta com outros seis super-seres nessa cena, que também remete ao Apocalipse, como os sete anjos que aparecem no Apocalipse, observem que assim como no filme Schneider, ele aparece aqui também com os braços abertos, emulando o conceito da cruz, do Salvador, do Messias, e os outros seres atrás dele, então ele vindo na frente, mais uma vez nesse conceito de colocar ordem, trazer esperança, assim como no Apocalipse. E a partir da Idade Média, surge um conceito que parte da cristandade passa a seguir, a acreditar, que entende-se que uma parte do cristianismo vai aceitar isso, e modernamente diria mais comum, Ronegraf, ele vai dizer que nessa interpretação que Jesus, ao morrer, foi aos infernos. E aí ele diz, parte do argumento também depende da distinção entre Hades e Guéena, compreendo que esses dois termos transmitem ideias distintas. Em termos simples, Hades é o equivalente grego do hebraico Sheol, e é retratado como lugar das almas ou dos espíritos incorporados. A Bíblia retrata-o como contendo duas áreas distintas. Então, Ronegraf, ele apresenta aqui um conceito que a gente vai ver no Reino do Amanhã, como na teologia judaico-cristã, o Hades seria mais ou menos como o inferno. O Guéena seria o lago de fogo, o enxofre, a condenação. Que Jesus, ao sair de Jerusalém, quando ele cita e chama isso de Guéena, de inferno, era um lixão que havia ali que queimava 24 horas por dia. Então, ele olha para aquilo e diz que o inferno é o Guéena, é isso que queima, onde se joga o lixo e fica queimando. É claro que não se imagina o inferno literalmente com fogo queimando, mas é essa metáfora, essa ilustração que Jesus usa. Então, alguns vão entender que o Hades, portanto, seria o equivalente ao Sheol hebraico, o lugar da habitação dos mortos. Então, no conceito judaico, antes do que nós conhecemos hoje, lá no início do Antigo Testamento, não havia muito essa preocupação de vida após morte, portanto, a preocupação era manter o nome perpetuado por meio da família, da reputação, reprodução de algum bem, de ser lembrado na comunidade, etc, etc. Mas, posteriormente, tem-se o conceito do Sheol. Então, morrer era ser levado para esse lugar, sem muito conceito de sofrimento e vida eterna. Posteriormente, essa teologia judaica vai acrescentar que uns iriam para o seio de Abraão, lugar equivalente ao paraíso, e outros iriam para o lugar de danação, de condenação, de sofrimento. Então, são conceitos que vão evoluindo na tradição religiosa. E é isso que o Renegreff termina essa citação dizendo uma era o lugar de tormento para os ímpios, a outra divisão de bênção consciente pelos piedosos, ou paraíso, ou seio de Abraão. Ambos os lugares representavam apenas experiências parciais do que deveria de vir. E Jesus foi para o Hades, especificamente lugar chamado paraíso, evidente com base em 1 Pedro 3, 18 a 20. Ali Jesus proclamou o término da expiação na cruz, aos espíritos em prisão. Olha como é que o Mark Wade e o Axe Royce representam esse tipo de coisa. nessa imagem o Superman desce a um local em que os metahumanos, os super seres estavam, heróis e vilões, todo mundo ali misturado, e ele vai, ele aparece, e literalmente usando esses conceitos, textos gnósticos, ou essas interpretações medievais, ele entra e nessa linguagem há todo um espanto dos personagens que aparecem ali olhando para ele, porque a sua figura, a sua imagem é imponente. E aí ele vem e começa a dizer acabou a baderna, a partir desse momento vocês vão me seguir, vocês caminham comigo a partir desse momento da história. então Superman ele entra nesse ambiente assim como é a interpretação de Jesus entrando no inferno. Outro momento que vale a pena lembrar é que na história você tem o Superman convocando seus heróis, a Liga da Justiça ou Sociedade da Justiça, e aí ele se reúne numa mesa, ele se reúne como fosse a távola redonda ou o conceito dele, do Messias, do Superman reunido com doze super seres, dá para observar nessa cena que há mais personagens, mas sentado à mesa com ele são doze personagens, então você tem ele em pé e os outros sentados ao seu redor, que aí também é uma forma de lembrar a última ceia de Leonardo da Vinci, que aparece Jesus ao meio e os outros apóstolos sentados ao seu lado. Então vejam como é que essa história se apresenta aqui, emulando também a iconografia cristã, nesse caso aqui da representação do Leonardo da Vinci. Ainda como o conceito do mito do Messias perpassa algumas culturas, nós podemos encontrar também no mito do rei Arthur na távola redonda, em que não há diferentes, exatamente por isso ela é redonda e é um mito na cultura inglesa, britânica, que um dia ele vai voltar, ou na cultura portuguesa do Dom Sebastião, que também vai voltar, várias culturas do mundo, tem esse arquétipo do Messias como aquele que vai voltar para restabelecer a ordem. aqui o Superman emula esse conceito da volta dele e também da Santa Ceia do Leonardo da Vinci. Aqui nós temos a representação do vilão da história, esse personagem que é o Magog, que é um povo da cultura do Oriente Médio, já desaparecido, que aparece também a citação de Gog e Magog no Apocalipse. e aí vejam que a representação que aparece dele é uma representação com cicatriz no rosto, com chifres, é uma armadura metálica e essa coisa da representação do chifre tem muito a ver com como começou a se entender a representação do diabo, do Satanás, do Lúcifer, a partir de determinado momento da história da cristandade, fazendo referência a Pan, o deus do vinho, o Dionísio, dependendo da versão que você prefira, então com chifres, perna de bode, vermelho, usando o tridente, que aí o tridente você vai encontrar em outras religiões, em outros modelos, até da mitologia greco-romana, como Poseidon, utilizando o tridente, e esse vilão aqui da história, ele aparece como essa representação, assim como a iconografia cristã representava os vikings com chifres, o que é absolutamente absurdo, já que ninguém poderia lutar assim, essa é a representação que a iconografia trouxe, aqui aparece também para representar esse que teria um papel satânico, aqui como o antagonista de parte da história, então esse personagem é o que acaba matando o Coringa, que havia matado a esposa do Superman, mas o Superman, como esse personagem passa a ser adorado pela população, o Superman resolve sair de cena e tem esse período do auto-exílio dele. Aqui nós temos uma representação que o Superman aparece na história, na sua fazenda, para quem vai ler a história vai perceber que é uma representação da sua fazenda, na verdade é um simulacro e ele aparece levando uma madeira nos seus ombros, vestido como carpinteiro, cabelos compridos, barba, construindo, lidando com madeira, observem que no seu bolso aparecem três cravos ou pregos, se você preferir, e estão fazendo toda a alusão ao conceito da crucificação. Barba, cabelo comprido, nessa representação mais ocidental, carpinteiro, os cravos, exatamente três cravos. Curiosamente, eu postei essa foto, essa imagem, há alguns anos, uns dois anos, mais ou menos, no meu Instagram, eu lembro que um aluno da graduação me questionou, perguntando, que história é essa de postar Jesus fortão no seu Instagram? Aí eu fui explicar do que tratava essa história, e aí ela se surpreendeu, porque a primeira imagem que ela remeteu na mente dela foi a imagem do Cristo, embora nem todos assim o percebam, mas ela percebeu de cara. Essa imagem faz referência à primeira revista que traz o Superman na capa com o seu nome, lembrando, que eu comentei há pouco, Action Comics é a primeira aparição do Superman, mas a revista com o seu nome é essa, Superman número 1, que inclusive não trazia o número Superman número 1 na capa, e uma edição que trazia as primeiras histórias e uma história nova. Então, observem que essa imagem também vai buscar na representação cristã e na representação da primeira capa do Superman, exatamente a mesma pose, perna dobrada, posição, nesse tempo Superman ainda não voava na mitologia dos quadrinhos, então ele apenas aparecia dando saltos, pulando os prédios. Então, vejam que todo esse cuidado no verbal e não verbal para a representação do personagem desde a sua origem vai aparecer aqui sempre trazendo, relembrando esses conceitos do herói. Aqui nós temos uma cena em que o Superman junto com os seis outros super seres aparece diante do prédio das Nações Unidas e alguém diz é a segunda vinda do Superman, algo que é a esperança do Apocalipse, da segunda vinda do Cristo, da segunda vinda do Messias, essa é a esperança do texto do Apocalipse para os cristãos. Então, aqui você tem ele diante do prédio das Nações Unidas e aí você tem uma linguagem verbal que aponta para isso, para a segunda vinda do Superman. Aqui nós temos o conflito final nessa noção do Apocalipse, do Armageddon, do fim do mundo em que os heróis partem para esse conflito. Então, você tem de um lado os aliados do Superman, de outro lado os aliados do Shazam. Para quem não sabe, o Shazam é uma cópia do Superman que surge alguns anos depois que chegou a vender mais do que o Superman. posteriormente ele foi adquirido pela DC Comics que é a detentora dos direitos do Superman e quando isso acontece o Superman ele sempre houve uma expectativa dos fãs que eles pudessem ter algum tipo de conflito e etc. Que algumas vezes aconteceu na história dos quadrinhos e aqui a gente tem um conflito derradeiro nessa história em que um enfrenta o outro. É como se fosse essa cópia e o original nessa história imitação muito nessa pegada nessa abordagem do Apocalipse e aí vejam que a cena é esse conflito final entre as nações entre os personagens que estão num gulag numa prisão de trabalhos forçados e aí você tem essa rebelião que eles acabam nesse confronto. Nessa sequência que também é claríssima a influência do texto do Apocalipse o Shazam como sendo essa cópia do Superman toda vez que ele pronuncia o seu nome Shazam que é um acróstico de sete divindades sete seres mitológicos da antiguidade cai um raio e aí ele se transforma do personagem Billy Batson nos quadrinhos se transforma nesse super ser nessa divindade o Shazam capitão Marvel como era conhecido até então então cada vez que ele diz cai um raio tem um trovão e a queda de um raio e são sete vezes que caem trovões raios no Apocalipse e são sete vezes que isso acontece no Reino do Amanhã e ele diz cada uma dessas vezes que ele diz isso para tentar atingir o Superman então ele diz Shazam cai um raio sobre o Superman isso vai acontecer sete vezes fazendo essa ligação com o texto de Apocalipse na última vez ele diz Shazam três vezes como se ele dissesse para caísse um raio mais forte sobre o Superman para deter o Superman de uma vez por todas então a história termina sem dar muitos spoilers para despertar curiosidade de vocês a história termina com a paz sendo restabelecida o Superman de volta ativa a esperança sendo restabelecida para a humanidade e aquele pastor que estava na sua crise de fé é colocado de volta para assumir o seu templo assumir o seu ministério vejam que lá no fundo tem um vitral semelhante ao que aparece no filme o homem de aço e aquele seu guia espiritual que é o espectro ele diz que a a esperança foi trazida de volta e aí o papel desse sacerdote desse pastor é trazer esperança para a humanidade então vejam toda essa construção do verbal e do não verbal não é dado de forma ingênua aqui ela é dada de tal modo que nós vamos construir fazer essas ligações para apontar não só para o texto do Apocalipse mas também para o aspecto messiânico do Superman esse foi o takes do Nupack se você gostou desse vídeo deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo o Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica e aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão e ativar o sininho